Estamos começando agora mais um... Mais um programa! Preto! Não, branco! Sim! Diretamente da praia! Isso! E qual é a praia? Que eu esqueci o nome, Cláudia! Jonas Vieira! Sim, foram logo em Santa Catarina! E com a gente hoje temos o cameraman de volta, Vinícius! Sim! Sim! E a menina que comprou... E a menina que comprou DVDs na Marshalls... Ana Quint! Bem legal! E a nossa querida apresentadora e repórter, Erika! Olá! Sim! Hoje queremos mostrar pra vocês uma dica de viagem! Sim! A praia dos argentinos! Flávia estudou tudo sobre esse lugar e pode falar pra vocês! Sim! No programa de amanhã, não perca! A gente volta depois com mais um... Preto! No branco! Corta!